Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês que eu fui no mercado fazer uma compra, fiz um vlog pelo caminho, indo do sítio cercado pro bairro São José dos Pinhais e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá bom? Só não vou mostrar dentro do mercado porque no mercado eu fiquei com medo de gravar lá e dar problema pra mim e a hora que eu fui gravar pra menina distribuir as compras também, os cachorros estavam latindo demais e não deu. Mas eu gastei 318 em pouquinha coisa que eu comprei, tá bom? É só refrigerante, as coisas pra fazer nos dois dias de feriado que vai ter agora nesses anos, porque esse ano a gente não vai viajar. É bem pouquinha coisa que eu comprei, mas ficou bastante caro, porque eu faço compra por mês pra bastante tempo, fica 600 reais e essa comprinha que eu fiz é só pra dois final de semana e já ficou um absurdo de caro, tá bom? Vou mostrar pra vocês, espero que vocês gostem. Só pra vocês verem, pessoal, é bem pequenininha mesmo a notinha, bem pequenininha, pouquinha coisa. Não vou conseguir ler o que é tanto que tem aqui, mas é carne, refrigerante, shampoo e pimentão verde, amarelo e vermelho. E não é todinho, só esses miúdinhos mesmo. Pouquinha coisa, como vocês estão vendo aqui, que eu não consigo ler bem, mas é só isso. Ficou um absurdo de caro, 318, tá bom? Ó, pra vocês verem. Vou mostrar um pouquinho pra vocês que nós estamos indo fazer umas comprinhas. Depois, se der, eu mostro pra vocês, tá? Eu vou indo no Mercado Max, mas não nesse daqui, porque esse aqui é macho. E o outro que nós estamos indo no Mercado Max, atacadista. Eu quero comprar umas coisas pra misturar essas coisas que faltou. Eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o terminal do Boqueirão. E aí, se eu consigo mostrar um pouco pra vocês também. E aí, se eu consigo mostrar um pouco pra vocês também. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que o Charles, ele tá falando a cada máscara, sabe? Pra pedir ou pra colocar máscara, sabe? Nossa, eu acho que o Charles, o Charles, o Charles, o Charles, o Charles. E ele já tá exprindo isso ali, Raul, é obrigatório. Olha, a gente vai quase chegando. Aí eu mostro mais. Aqui ele vai parando pelo caminho. Tem bastante tubo no caminho, aí eles vão parando. Eu vou mostrando aos poucos. Olha que lugar bonito. E aqui nós estamos indo. E aí, nós vamos lá. Nós vamos lá. E aí, nós vamos lá. E aí, nós vamos lá. Olha que bonito, parecendo bem muito lá. E vai com sentido São José dos Pinhais, ao contrário, aqui, que deve ser lugar de aprender aula de carro de certo, ah não, é um lugar de lazer, de vazio, bagulho. E vai com sentido São José dos Pinhais. 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 O que é isso? O que foi hoje? O que foi hoje? O que foi hoje? A pessoa vai ficar bem na pessoa A gente ali É? A pessoa pode ficar mais no ônibus É... Ah, eu vou deixar aqui então, vou falar com o nosso indicador Não? Você tem que passar perto? Eu já olho na sua direção Eu vou deixar aqui Eu vou deixar aqui Não, eu vou deixar aqui Eu vou deixar aqui E baixar como você quiser Pode pegar uma casa ali Estão voltando aqui no mercado Max Atacadista Vamos ver como está o preço das coisas hoje Olha que bonito aqui Eu gravei um pouco no caminho A vila só que a minha bateria está... Não, a memória está cheia Não sei se vai dar para gravar bastante Mas se não der vocês sabem porquê, né? Que a minha memória do celular enche muito rápido Chegamos Hoje tem pouca gente Por isso que é bom vir no domingo Porque no domingo tem pouca gente, ó Aquela outra vez o navio não estava lotado Só que naquela época não tinha pandemia, né? Depois eu mostro para vocês Pessoal, só esse pouquinho de coisa que eu comprei ficou 318 Quando eu faço compra no armazém eu compro um monte de coisa mesmo Fica 600 reais E lá no mercado, só isso daqui ficou em 418 318 É, 318 Bem caro Eu comprei pouca coisa É... Não vai ter como eu mostrar para vocês Porque os cachorros estão gritando demais Mas é pouca coisa É... Só alguma coisa que faltou de mercado e mistura só Apesar que a mistura está mais cara Eu comprei bem pouca coisa mesmo Para vocês verem refrigerante Só isso Pouquinha coisa Eu vou mostrar a notinha para vocês Porque se eu for mostrar Os cachorros estão gritando demais, tá bom?